Matthew Perry, o eloriente Chandler da série Friends, está noivo. Depois de dois anos de namoro com a agente de talentos Molly Hertwitz, o ator pediu a jovem de 29 anos em casamento. Relembro que Molly é 22 anos mais nova que Matthew, o que não parece fazer qualquer diferença no amor entre os dois. Afinal, o amor não escolhe idades, não é verdade? Depois de ter namorado com atrizes como Julia Hobart ou Heather Graham, o ator parece ter finalmente encontrado a tão desejada estabilidade numa relação. Segundo as palavras de Perry, está noivo da mulher mais incrível do planeta. Ai que maravilha! Felicidades para os noivos! É sabido que Ruben Dias e Bernardo Silva fazem sucesso por terras inglesas desde que assinaram pelo Manchester City. Mas não são só os dois jogadores do Benfica que conquistaram os britânicos. As namoradas, April Ivey e Inês Tomás também têm dado muito que falar por aquelas bandas. Se Ruben e Bernardo se entendem na perfeição dentro do campo, as duas belezas nacionais parecem ser as melhores amigas fora dele. Aqui está uma imagem partilhada pelas duas. Também podemos ver que se seguiram algumas fotos em que as duas foram fotógrafas uma da outra. Reparem bem nas roupas. Se os dois craques da bola já contam com muitos milhares de seguidores em terras de sua majestade, as namoradas também colecionam cada vez mais e mais fãs. Quatro portugueses a fazer sucesso entre ingleses e a fazer justiça à histórica aliança entre Portugal e Inglaterra. MC Kevin sofreu um acidente de carro na passada madrugada de sexta-feira. O funkeiro deu entrada no hospital com alguns ferimentos, mas o seu estado clínico é considerado estável. MC Kevin fez uma publicação nas redes sociais onde se mostra numa cama do hospital com algumas ligaduras, afirmando estar bem, apesar do susto. Também nas redes sociais o cantor fez um live do hospital onde mostra estar acompanhado da sua mãe e da sua ex-namorada, Diolane Bezerra. Hum, será que as preocupações com este acidente fizeram reacender a chama entre os dois? Esperamos que sim, votos de rápidas melhoras para o MC Kevin. É um facto que Neymar é conhecido por ter várias aventuras românticas com várias caras conhecidas, mas nem tudo o que brilha é ouro. Por vezes, o que parece não é. Nos últimos tempos, foi notícia por mais do que uma vez que o jogador estaria envolvido com o Gabi Lee. Volta a descer, termómetro, que afinal não eram mais do que boatos. E pior, ao que parece, era Gabi Lee que andava a espalhar os rumores de uma relação entre os dois, quando na realidade não eram mais do que amigos. Ui, a ser verdade, isto não é nada bonito. O facto de Neymar ter deixado de seguir Gabi Lee nas redes sociais parece confirmar esta notícia. Seja lá o que aconteceu ou o que não aconteceu, a verdade é que entre os dois uma coisa é certa. Depois disto, dificilmente terá futuro. A Locke e a mulher Romana Novaes foram pais no passado dia 2 de dezembro, mas o momento foi de muito medo e preocupação. Com oito meses de gestação, a médica e o DJ foram diagnosticados com Covid-19. Complicações com a doença fizeram com que Raika nascesse antes do previsto. Apesar de toda a preocupação e de mãe e filha estarem separadas por segurança, a família encontra-se bem e a bebê não corre qualquer perigo. Por isso, o termómetro não precisa de descer. Raika permanece no hospital com todos os cuidados por ser uma bebê prematura e os pais estão em casa a recuperar só podendo ver a filha por videochamada. A julgar por estas imagens, o amor entre os dois continua a ser lindo de se ver. Imagina a ansiedade destes pais, essa é que é essa. Mas o que importa é que todos fiquem saudáveis e que recuperem o mais rápido possível a insegurança para poderem estar muito em breve todos juntos em família. Aplausos Aplausos Obrigado.